Ser mulher é mais do que podemos imaginar. Em meio a tantos desafios diários, elas realizam suas conquistas com habilidade, cuidado e perfeição. Acreditamos que toda mulher deve ser protagonista em todos os momentos. E para colocar em prática nossa vocação de cuidar de pessoas, elas são mais de 7 mil colaboradoras na companhia. Nelas estão os alicerces, a coragem e a fragilidade. Elas são capazes de desempenhar muitos papéis e mesmo assim vencer todos os dias. As mulheres transformam tudo ao seu redor, com dedicação, amor e entrega. No DNA Cora Saúde, elas fazem a saúde prosperar. 8 de março, Dia Internacional da Mulher